Importante entender que tudo é onda, tudo é energia, tudo está vibrando e no momento que você olha, você colapsa a função de onda. Tudo é onda, tudo é energia, energia, energia. Tudo é onda, tudo é energia, tudo está vibrando e no momento que você olha, você coloca a função de onda. E o que que tudo é feito? Águas. O núcleo do águas é feito de quê? De energia. O núcleo do águas é feito de quê? O núcleo do águas é feito de quê? De energia. O núcleo do águas é feito de quê? E o núcleo do águas é feito de quê? Tchau, tchau. E aí Tudo está vibrando Tudo está vibrando Tudo é feito de átomos E átomos são feitos de quê? Prótons, nêutrons e o elétron orbitando ao redor, correto? O núcleo do átomo é feito de quê? Bóson de Higgs, quarks, mas isso é feito de quê? De energia De energia Essa é a física de Max Planck Vibração é isso E se o mundo é matéria, estamos separados Mas o átomo é feito de energia E se o núcleo do átomo é energia Tudo no universo é energia Nós somos feitos de energia Faz sentido? Vibração é lixo A matéria é feita de energia E tudo está vibrando Absolutamente tudo Por pior que esteja a tua vida Ela vai melhorar Porque está vibrando Nada muda se você não muda Por isso que o pensamento é Quando você muda, o mundo muda Faz sentido o que eu estou falando? Porque o mundo é matéria E se o mundo é matéria, estamos separados Mas o átomo é feito de energia E se o núcleo do átomo é energia Tudo no universo é energia Nós somos feitos de energia Vibração é lixo Faz sentido? Vibração é lixo Vibração é lixo Inspira O ar fresco O amor A felicidade A abundância A paz Inspira Segura Um Dois Três Quatro Cinco 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 Sete Solta Porque quando você inspira Você deixa o amor entrar Você percebe O ar puro Você está na glória Você está na glória Você está prestando atenção O que está acontecendo Fazendo uma limpeza vibracional Uma ressignificação Você está mudando as suas intenções Você está mudando as suas intenções Nesse momento intencionando e desejando positivamente Tendo uma intenção positiva Inspirar Inspirar o amor Inspirar o amor Ligando para dentro de você A capacidade que você tem de conquistar o mundo Envolvendo os seus sonhos Estar em paz Com todas as coisas do céu e da terra Você está na glória Inspirar o amor Inspirar o amor Inspirar o amor Impirar o amor Inspirar o amor Incirar Impirar o amor As crianças Estar em paz Impirá Tr Multi kilometre Instirar as suas mentiras Você tem um outro você, você tem o teu eu ideal, o eu que você está tentando se tornar, e visualiza você, visualiza o teu eu sorridente, alegre, no corpo ideal, na vida ideal, como você está tentando se tornar, dê um sorriso, faça carinho nele, ele é você, veja como ele está feliz, veja como o teu eu ideal do futuro, ele já é pleno, ele é feliz, ele é saudável, ele é alegre, ele é incrível, e comece a experienciar o teu dia e as tuas coisas com essa imagem, com esse corpo, com essa vibração, plasmada e imatada em você. Sorria com todas as tuas células. Sorria com todas as tuas células. E a partir desse momento, pra onde você se virar, todos os espelhos refletem um outro você. Olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, olha como você está rindo, como você é pleno, como você é feliz. Todos os espelhos a partir desse momento refletem a perfeição e a divindade que você é. Faça pose no espelho, diga pra você, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Está feito, está feito, está feito. E comece a experienciar o teu dia e as tuas coisas com essa imagem, com esse corpo, com essa vibração, plasmada e imatada em você. Sorria com todas as tuas células. Sorria com todas as tuas células. Sorria com todas as tuas células. E ai! Sorria com todas as tuas células. So Definitely다 Novics. São hoje buried your achtas. So Ready of Light. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloca detalhes, cor, clareza, sensação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou... Eu sou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.